Pedrinho, essa é pra você nos tempos futuros Aquele dia que sua mãe encheu seu saco Você põe um segundo Aquele dia que sua mãe encheu seu saco Teu um segundo Aquele dia que sua mãe encheu seu saco Aquele dia que sua mãe em seu saco Após o roteiro, eu sei o que sua mãe Faça as com a chamada de namens Falar em ela e de flores Porque o produto é só E esse papo é um patrão de patrão A mamá, é um tipo de tal Eu acho que é o que ela é a séria E aí 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 E aí